Música Galera Rapaziada, o filhote já tá com o rabo increscendo já Já tá quase completo o rabo do filhote Tá com a coleira bem forte já Vai demorar muito pra terminar a muda agora, mas não Pra vocês irem acompanhando aí, eu tô gravando, eu vou tratar deles agora Tô gravando pra mostrar pra vocês como que tá a muda de pinas aí Já tem uma mancha preta debaixo da Da gola dele, não sei se vai dar pra vocês verem Isso aí galera, vai ficar bonito o filhote Se você não for inscrito no canal rapaziada Se inscreva no nosso canal aí Um abraço pra todos Fique com Deus galera Falou Fique com Deus Obrigado.